Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moladinha Boladinha, 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 boladinha Boladinha, boladinha, boladinha Boladinha, boladinha, boladinha Boladinha, boladinha, boladinha Boladinha, boladinha Ela quer um 5-7, ela quer um 7-1 Ela quer um 5-7, ela quer um 7-1 Vem pra festa de bandido, pra sentar num piro Vem pra festa de bandido, pra sentar num piro Tenar num piro G ela quer um 5-7, ela quer um 5-7, ela quer um 6-7 É tudo